Olá pessoal, estou aqui no Henrique Dias Henrique Dias, uma rua que sai em frente a feirinha Feirinha da Madrugada aqui, a Henrique Dias pra cá, tá? Tem bastante loja de bolsas nessa rua E eu vou mostrar alguma coisa pra vocês Pra quanto mais ou menos essa bolsa assim, Almoçada? Doze? Essas carteiras assim, pra quanto mais ou menos? Dez Dez? Então essa loja é a primeira loja Vocês saindo da feirinha da madrugada Entrando na Henrique Dias Vocês vão encontrar essa loja Essa daqui pra quanto? Vinte e cinco Quanto? Vinte e cinco Ah, então bacana Vocês vendem varejo também? Sim Não, no geral vocês vendem atacado e varejo Ou é só atacado? Atacado e varejo Ah, então bacana E o preço, quanto seria mais ou menos dessa daqui, ó No atacado e no varejo? Atacado trinta, varejo trinta e cinco Atacado trinta, varejo trinta e cinco, gente Então não é tanta diferença Dá pra vocês virem aqui E escolher uma bolsa bacana Com precinho legal também Mostrando um pouquinho mais aqui pra vocês As carteiras quantas? Ah, tá aqui Cinco reais É a promoção que tá acabando, né? Essa daqui é já assim Ah, então legal Um pouquinho mais desse lado Tem muita coisa, tá, gente? É uma lojinha bacana O pessoal legal também Então dá pra vir comprar Vamos pra próxima A gente vai conhecendo todas as lojas da rua Tá? Aqui mais uma loja Bem do lado Uma, bem do lado da outra Uma loja Bem do lado da outra Vocês encontram Essa variedade de bolsas Aqui, ó Pra quanto essa daqui, ó? Vinte Vinte Bacana Vocês vêm de atacado e varejo Ou Atacado e varejo Atacado Ah, tá Aqui uma média de 40 reais Mais ou menos Já tá dando pra ter uma ideia Mas é pra vocês terem uma ideia Só do que tem na loja A Rafaela A Paulinha Me pediram um especial de bolsas Uma hora de apertar Ah, cheguei mais uma aqui, gente Aqui com uma promoção Logo na entrada De 10 reais A gente ainda tá saindo da feira da madrugada Bem pertinho da feira ainda, tá? Vou perguntar aqui mais ou menos Pra quanto mais ou menos essas bolsas assim? 85 85? Atacado ou varejo isso? Atacado Atacado? E varejo quanto? Varejo a partir de 6 peças 6 peças? Ô, Joel Não, mas o varejo vocês vendem também ou não? Cadê o luto? Não, a partir de 6 peças É, só 6 Só atacado Então aqui Bom, gente Aqui é só atacado, tá? Eu vou mostrar pra vocês É só no atacado mesmo Então Tem uma ideia que Tem umas coisas bonitas nessa loja Bem bonita mesmo A Sandra Lima também me pediu Pra que fizesse especial de bolsas Toma aqui, Sandra Uma coisa muito bonita aqui nessa loja, viu? Bem bacana mesmo O preço não é tão barato Mas As bolsas me parecem bem bonitas E bem feitas também A mercadoria é bem bacana nessa loja aqui, viu? Só pra atacado, tá, gente? Varejo eles não vendem Mostrar aqui no geral Assim pra vocês terem só uma base do que tem Tá Também bonita As franjas Bem legal Vocês não tem nem um diazinho Pra varejo aqui na loja Não Só atacado mesmo Eu tô insistindo aqui, gente Pra saber se Se eles vendem em algum dia o varejo Mas não Essa loja Só o atacado mesmo, tá? Então vocês Tem que vir aqui E adquirir seis peças no mínimo Nessa loja, tá? Bom, então é isso, né? Vamos pra próxima Obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto